Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta, 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 Tuiuti! No swing, no swing, no swing! Vamos lá! Cadê o dolo, o morganeiro, o mandiqueiro, joia? Meu duitinho, não tem medo de carenta, trago coisa, carapeta, do estado do Pará! Meu duitinho, não tem medo de carenta, trago coisa, carapeta, do estado do Pará! O mar! O mar de tempestade, ventania, foi trazendo especiarias que o barco não travou! Nome, moscada, cravo, iguarias, do caminho, paz, dicas, a história, eu sei que sou! O marinheiro! O marinheiro, que bebeu na madrugada, um organgueiro, ouveu para o carapé! A curumbia entoou uma doada, que contavia-se a fogo no Ruré! E nesse encontro, e nesse encontro, entre o rio e o oceano, a grande ilha, que contigo carimbou! Dizem que bichos ainda falam com manos, há muitos anos na ilha de Maradona! Dizem que bichos ainda falam com manos, há muitos anos na ilha, que contigo carimbou! Dizem que bichos ainda falam com manos, há muitos anos na ilha, que contigo carimbou! Dizem que bichos ainda falam com manos, há muitos anos na ilha, que contigo carimbou! Opa! 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 Ela, ela, canoeiro que te soa morena Ela, 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 mas precisa de um xodó Ela, 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 canoeiro que te soa morena Ela, 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 mas precisa de um xodó Cadê o povo, eu tô negueiro Comandineiro, tchô, 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 tchô Meu mentiro, não tem medo de careiro Se foi da carreira do estado do Pará Cadê o povo, eu tô negueiro O marinheiro, tchô, 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 tchô Meu mentiro, não tem medo de careiro Se foi da carreira do estado do Pará O mar, tem defesa de verdade Foi pra gente queixaria de um barco, uma tal pra cor O mar, uma cara, cravo e varia O mar, ele faz dicas das histórias que ele ficou O marinheiro, tchô, 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 tchô O marinheiro, tchô, 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 tchô Tchô, 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 tchô É Piracema Rio Acima segue o povo Juazul e Tipepenas É Papuqueiro de Samba de Guarda do Rigó Quero ver você cantar Como o cantão fulhou Alô, mestre Marquinhos É Piracema Rio Acima segue o povo Juazul e Tipepenas É o abriga do barro Marajuara Quero ver você cantar Esse jogo farampara Já no bés e tamaceno Vai soar essa canção Taca, 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 taca No tempo da escada, ela é lá, ela Cadu eu que me soa, morena, ela é lá, ela Mas precisa de um socorro, morena, ela é lá Cadu eu que me soa, morena, ela é lá, ela Mas precisa de um socorro, morena, ela é lá Cadu o bom, o bom dengueiro, o mandigueiro Tioia, eu curti, não tem medo de careta Cadu o bom, o bom dengueiro, o mandigueiro Tioia, eu curti, não tem medo de careta Cadu o bom dengueiro, a loucura Isso aqui é o paraíso do Tioia Tem que respeitar, solta o bicho Tioia!